bem vindo ao canal padawan play quem fala com vocês é o padawan e é o seguinte galera foi boa ideia, foi de me trouxa e rapidão todo mundo vendo do spiderman, muito bom cara ai ai lar, doce lar, vamos ver se ele vai dar aquela descansada ou não, vamos ver o que vai acontecer, não lembro se ele não foi despejado né, ih ele foi despejado uma ombra Jinson qual é foi despejado Saneamento Empire, Ed falando é, oi, eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... número da caçamba ah, ah, espera ah, ah, espera ah, 6, 4, 4, 7, 6 é da linha 33, o caminhão já entrou no turno, se suas coisas não estão ai, já era espera, por favor, é importante você pode dizer onde o caminhão tá ah, deixa eu ver certo, ele deve estar na garagem municipal de Bowery em Grant beleza beleza, valeu Ed garagem municipal de Bowery em Grant sem problemas vai abrir, vai abrir claro que tá trancado ninguém pode roubar lixo ah deve ter outro jeito de entrar sempre tem né pronto, isso aqui ó, pronto achei não, se era seu, tem problema tá, sem pânico talvez ainda não tenha jogado lixo fora que longe que longe ah beleza, hora de entrar em pânico Saneamento Empire, Ed falando desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não tá na garagem? claro, eu acho deve estar em algum lugar a oeste de Chinatown Chinatown vou pra lá agora olha, é uma chance remota as vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair sério? vou ver as pizzarias sabe qual poderia ser? é, uma daquelas de família do Jerry? não, essa é no subúrbio tô falando do Jerry original ah, tá não, eu acho que começava com L agora eu tenho que ir atrás do meu pendrive ah, do Liu? Liu? é pode ser essa cara eu adoro a do Liu eu te compro uma pizza te devo uma sem problema tomara que encontre o que está procurando valeu, Ed shhh deve ser algum desses caminhões vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá, vamos procurar aqui, tem outro aqui nem sinal das minhas coisas e que cheiro horrível Ed, você é minha única esperança não tá aí também, né? tem certeza de que eles estavam por aqui? bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborn que loucura, cara estou tentando... se fizeram a linha 35 já estão descarregando no incinerador incinerador? perto da ponte de Manhattan melhor correr caraca, cara era tão simples era só um pendrive cacida, cara vamo que vamo cadê, cadê? eu só quebro o pendrive, cacete roda o show look pra você, toma o que que é no chão? eu só queria no meu pendrive, cacete você tá bem? você tá bem? eu quero o pendrive essa gang anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias tá roubando lixo? deve ter mais deles vindo por aí eu vou ficar de olho olha se importa se eu procurar uns itens pessoais? claro, pega tudo eu tenho que ir prestar queixa do incidente tem alguma coisa lá tenho que tirar essas coisas do caminho acho que é isso ai vai achar o pendrive cacida esteja aqui, esteja aqui por favor isso pronto, achou o pendrive vira só o pendrive parece que tá tudo aqui tomara que ainda funcione funciona aí pendrive protótipo 1T olha só, um protótipo antigo é bem legal por que eu nunca terminei isso? boa pergunta acho que eu consigo fazer funcionar será? ah, maneiro, esse é gostei esse bomba de ter aí é legal esse consegui olha, é aquele cara que acha que é o Spiderman se não tentasse atapem o que é o que é? e assim que a scalba ele ta acabando fucht todo mundo mas, isso é R eu isso é gordo igual Gostei disso Toma garoto Toma garoto Vamos parar os caras um pouquinho Toma Toma para chatos Gostei disso aqui Onde é que eu vou dormir? Eu posso tentar ir na MJ Os caras foram despejados Vamos tirar uma foto dessa parada Estamos aqui mesmo Eu ia finalizar aqui a live O que eu vou fazer? Vamos lá Sensacional Oi MJ Já que voltamos a conversar Eu pensei que talvez Ai, essa é patética Confícius Plaza Tô fazendo várias fotos aqui sinistras Somos só amigos né Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos Não é esquisito nem nada É só um sofá No sofá da MJ Ai, isso que conduz com a cabeça Show de bola, valeu Galera, se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se ele foi uma missão secundária de Spider-Man Um abraço, até o próximo vídeo Falou, fui!